Bom, eu acho que há ainda pouca informação sobre o que é que aconteceu. É manifestamente um sinal de menor coesão interna da Rússia do que aquilo que se podia, talvez, antecipar. Admito que no almoço com o Secretário-Geral de Nato haja uma partilha mais alargada de informação. O que é importante relativamente ao conflito é sempre o mesmo. É assegurar que quem viola o direito internacional não vence a guerra, que quem desencadeou a ofensiva não vence a guerra e que seja possível à Ucrânia conquistar a paz o mais rapidamente possível. E esse, o apoio que todos devemos dar à Ucrânia, tem que ter esse objetivo. Impedir que a violação pela Rússia do direito internacional não seja vencedora, mas seja perdedora e que a Ucrânia possa vencer, restabelecendo a paz.